Alexandre XRE300, agora com Kawasaki VES 650 Tourer, preparada para viajar Quero avisar que no dia 25, domingo, no mês de agosto de 2019, ou seja, amanhã vai ter o encontro de inscritos lá em Vitória de Santo Antão Vai ser em local reservado na Praça de Eventos, no centro de Vitória, Vitória de Santo Antão em Pernambuco Temos as presenças de Luciano Motovlog, Jameson Motovlog, o Pânico da Norte Vai ter em local reservado manobras de wheeling popularmente grau Então pra quem gosta, que não são todos né, tem gente que não gosta, pra quem gosta em breve estarei soltando vídeo aí desse evento Eu vou lá, cobrir o evento e prestigiar a rapaziada lá Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ficar sabendo dos novos vídeos e também fortalecer o canal Você pode também marcar o sininho ativando as notificações Para saber quando eu publicar um vídeo e ficar sabendo de primeira mão O canal foca principalmente em passeios de moto Dicas de manutenção de pilotagem Informações, conhecimentos sobre as motos E também alguns eventos como este, de Vitória de Santo Antão Se você participa desses eventos, se você participa de manobras Você faz manobras Radicais Procure usar equipamentos de segurança Capacete Luvas Jaqueta Calça Joelheira Botas Hoje numa queda Que não é difícil você cair numa manobra Uma manobra radical Você não vai se relar todo Tenho certeza que nem todo mundo usa Alguns por dificuldade financeira Falta de patrocínio Mas procure usar ao máximo os equipamentos de segurança Valeu Quem gosta e é daqui da região Aguardo vocês lá em Vitória de Santo Antão A partir das 14 horas Aquele abraço